FATIMA GU Ah, e a Meltem e o Selim estão se dando bem. Eu nunca vou perdoar o Selim. Esse menino é o único filho que eu tenho. Ele é a única coisa pela qual eu me orgulhava. Minha irmã, não fique assim. Eu fico louca quando eu penso que o meu filho destruiu a vida de uma jovem menina. Meu filho... Ele destruiu a vida dela. Aquela pobre moça inocente. Agora, todos agem como se nada tivesse acontecido. Minha irmã, não tem mais problema agora. Tudo está acabado. Até a moça está quieta. Por favor, Munir, não diga isso. Irmã, você não conhece essas pessoas. Se a garota fosse importante para eles, eles não teriam aceitado o dinheiro. Quando demos o dinheiro para eles, eles não recusaram. Eles não falaram nada. Com o Kirin foi igual. Ele está chorando por eles. Mas as vidas deles agora estão salvas. Eles estão... Estão em Istambul no momento. Vão viver a vida com o dinheiro que demos a eles. A partir de agora, tudo vai voltar ao normal. Não se preocupe com eles, por favor. Não, não consigo esquecer. Não consigo perdoar meu filho Selim. Pode entrar. A senhora alemã está aqui. Eu não estou bem. Eu não quero vê-la. Eu disse que a senhora não está bem, mas ela insiste. Munir, por favor, fale com ela. Eu não me sinto nada bem. Tá bom. Por favor, fique boa logo. Eu virei a noite de novo para te ver. Eu não quero te ver na cama, tá bom? Até mais. Olá. Olá. Desculpe, minha irmã está dormindo agora. Pode ir, Edgar? Seria melhor você ter ligado antes de vir. Ela está em choque. Ela ainda não está bem. Também não estou. Ela precisa descansar. Vai ficar bem. Agora vamos. Já vai embora? Sim, Edgar. Você está me seguindo? Estou, porque você sempre tem alguma coisa para fazer ao invés de ficar comigo. Você está bem estranha hoje. Você devia achar um tempo para nós dois. Eu também preciso de você. Não tenho me sentido muito bem. Me sinto sozinha, Munir. Lehmã, eu estou com muitos problemas. Por favor, não sejam deles. Por favor, não me canse. Eu estou te pedindo. Por favor, não sejam deles. Eu acabei de ver suas mensagens. Eu te liguei um milhão de vezes, Melton. É porque eu estava em aula, meu amor. Você vai essa noite, não vai? Só um instante. Eu encontro vocês daqui a pouco. Vamos tomar um café. Escuta, eu não sei se eu vou conseguir ir ou não. Ah, amor, mas estava combinado. É que eu pensei direito e acho melhor eu não ir. Ô, Melton, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Os meus pais estão nervosos. Eu não posso falar para eles que eu vou encontrar com você. Se você não vier para cá, eu vou para Ankara. É melhor não. Eu pensei em você a noite inteira. Eu não dormi, não peguei no sono. O problema é que a gente está longe um do outro. Eu não sei o que você acha, mas temos que morar juntos, Melton. Tá bom. Então eu mudo para a sua casa. Eu não vou esperar até o verão para casar com você. Qual é? Você me ouviu? Que papo é esse, Celine? Você sabe como são as coisas lá em casa. Eu não posso fazer isso. Não posso falar para os meus pais que a gente se casa antes do verão. Eu te amo muito. Eu não quero ficar nem um segundo longe de você. Eu também te amo, mas... Você também me ama, mas o quê? O problema está ficando cada vez maior. Os inimigos dos nossos pais querem acabar com o nosso noivado. Por isso a gente vai casar no verão. Eu não quero que demore, eu te amo muito. Isso não é assunto para falar pelo celular. Então vem para cá, a gente se fala aqui pessoalmente. Tá bom. Eu te ligo se eu for. Eu compro as passagens para você. Pode deixar comigo. Para, Celine. Pode vir, você vai chegar aqui ainda essa noite. Eu vou para casa falar com os meus pais primeiro. Não compre as passagens ainda. Eu já comprei, tchau, tchau. Que negócio é esse, cara? Eu quero me casar o quanto antes. Já estou cansado dessa confusão. Você é um idiota. Isso vai ser bem pior para você. Sim, senhor Richard. A senhorita Belgin foi embora. Ela não vai voltar aqui hoje. As ordens, senhor. Meu amigo Ibrahim confiou esse rapaz a mim. Eu confio nele, você também pode confiar. Eles acabaram de chegar em Istambul. São recém-casados. Estão com o irmão e a cunhada deles. Ebenayne também vai vir aqui com a gente. Uma família grande. Você quer uma família para pôr na sua casa. Você não disse que só daria uma casa para uma família boa? Disse sim. Então, aqui está uma boa família. Deixa olharem a casa. Se gostarem, eles alugam. Nós ficaríamos bem satisfeitos. Tudo bem. Mas queremos que você nos dê um bom desconto. Certo, eu vou dar. Faremos alguma coisa. E já podemos ver a casa? Claro que sim. Ah, então vamos logo antes que fique tarde. Vamos. Vai dar certo. Muito obrigado por tudo. Se houver mais alguma coisa que eu possa fazer, sabe onde estou. Olha, muito obrigada, viu? Eu espero poder ver o senhor de novo. Eu gostei desse lugar. Então venha de novo. Anda logo, vem. Até mais, moça. Vai dar tudo certo. E como iremos até lá? Meu carro está ali. Ah, que bom. De carro é mais fácil. E quando a QB9 chega, Kerim? Eu não sei. Ela não disse. Vai me ligar quando eu estiver no avião. Espero que a gente consiga a casa para poder recebê-la direito. Por favor, entre. E quando a QB9 становится, chegue-la direito. Vamos lá. E quando a QB9 está ali. Vamos lá.